Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, prontas para a dica de hoje? Gente, a dica de hoje é essa tiara aqui maravilhosa, que é um sucesso, gente. Eu coloquei o papo rapidinho, tá? Lá no Insta, e muitas das meninas vieram me perguntar pelo passo a passo aqui no canal, que não estava encontrando com mais detalhe. E eu resolvi vir aqui gravar rapidinho, já que eu tô fazendo a reposição. Gente, é fácil de fazer, é linda e rápida, tá? Pra poder fazer essa tiara luxuosa, o que nós vamos usar? Dois pompons. Aqui eu vou montar duas tiaras com vocês, porque tem diferença, tá? Esse pompom aqui é o de 7 cm, é o bem pelúcia. Existe ele com esse detalhe aqui do elástico, tá vendo? E existe 100, esse aqui não tem, tá? Eu vou ensinar esses dois acabamentos, a forma como eu faço esses dois acabamentos pra vocês agora. Já deixei o arquinho encapado, até com etiquetinha, gente, tá? E um arco-íris prontinho, pra poder facilitar. O outro sequinho, e um que nós vamos montar agora, tá? Vamos precisar de dois pedacinhos de feltro. Aqui, ó, é porque eu vou trabalhar com dois arcos, tá? Dois pedacinhos de feltro, você pode usar a moeda de um real pra poder tá cortando, pra fazer o acabamento, tá? Então, vamos lá. Vou começar, vou escolher o amarelo. Deixa eu retirar o rosa e facilitar. Vou passar as medidas pra vocês, ó. Pra fazer esse arco, pra fazer esse arco, eu vou tá usando aqui quatro pedaços do tubo de paetê, tá? Não é tubo de strass, não. O paetê, ele é mais barato que o strass, ó. Eu escolhi o menorzinho, num rosa, vai ser a medida de 5,5. O outro, na medida de 7 e um pouquinho, 7,2, tá? O outro, 72 milímetros, né? O outro, 89 milímetros e 11 centímetros, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas pra vocês estarem anotando. Um pedacinho, ó, peraí, um pedacinho de feltro. aproximadamente aqui, 5 centímetros e meio, por 9, gente, pra poder sobrar, tá? Esse pedacinho de feltro, você vai dobrar o meio, ali, ó, e vai fazer uma marcação de 1 centímetro, tá? Vai ficar a distância de 2 centímetros aqui, que é onde nós vamos calcular pra poder começar. Então, vamos lá? Eu vou pegar o rosa, que vai ser o primeiro, o menor pedacinho, e vou fazer isso aqui, ó. Passei cola aqui. O primeiro, eu sempre passo cola nele. E vou colocar aqui no feltro. O pontinho azul vai ser o ponto inicial, tá? A distância daqui pra aqui vai ser de 2 centímetros, ó, lá. Agora, eu já faço diferente. Eu vou colocar cola quente aqui no feltro. Vou pegar o outro rosa e vou contornar. Aqui, ó, eu vou colocar em cima, tá? Pra poder apertar, pra evitar de queimar meu dedo, gente. Eu tô trabalhando por conta do dia das crianças, e já queimei tanto o dedo. Mas, vambora. Agora, ó, vou passar mais cola quente, e vou pegar o amarelo, que é a terceira parte, e vou colocar aqui. Vou pegar agora, o azul, e vou colocar ele aqui, ó. Olha lá. Prontinho. Aqui, eu vou dar aquela ajeitada, pra poder deixar secando, tá? Então, enquanto eu deixo ele secando, eu já tenho um aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou montar o amarelo com vocês agora, pra vocês verem como que eu faço. Pra montar quando tem esse aqui, tá? Eu pego esse aqui com muito cuidado, gente. Porque tem pompons que vem bem frágil, tá? Eu vou passar aqui, ó, no elástico. E vou subir. Vou colocar o outro, também, da mesma forma. É uma tiara exagerada? Eu acho. Chama bem atenção. Mas, acredite, as crianças, tem criança que ama, gente, e é um sucesso, tá? Eu sempre tenho que estar fazendo a reposição dela. Aqui, ó, o primeiro pompom, eu vou deixar ele na altura de 13 centímetros. Tá vendo o elástico ali? Agora, eu deixo um do lado do outro, sem muito apertar, ó. Só os pelinhos mesmo, tá? Vou virar aqui. Ó, vou pegar a pontinha da pistola, tá? E vou colocar aqui por baixo, pra colocar um pouquinho de cola quente. Ó lá. Só pra poder pegar aqui mesmo, tá? Isso aqui é um acabamento ali, ó. Porque quando eu colocar o feltro, o pompom, também pego cola pela parte de cima, tá? Ó, ele já dá uma segurada. Agora, eu vou pegar o feltro, e vou passar cola quente ali, ó. Uma boa quantidade. Pego aqui, ó, e posiciono o feltro, bem centralizando o elástico, tá? O mesmo eu vou fazer com isso aqui. Então, ó, cola quente. Ok. Vou virar aqui, ó. Prontinho, tá? Ali, já tá colado. Agora, eu vou aproveitar esse daqui, que já tá seco, pra poder colocar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir, gente, aqui o pelinho. Ó. Vou dar uma abertura. Aonde ele vai entrar, tá vendo? Venho aqui, vou passar bem cola quente. Ó. Coloca mais. Prontinho. Prontinho. Agora, eu vou virar e vou posicionar aonde ele tem que ficar, ali, ó. E vou segurar um pouquinho, pra poder dar uma secada. Ó. Deixa eu ir arrumando o pelo aqui. E vou colocar ele em pé, pra secar. Vamos lá? Vou deixar ele aqui, na lateral, secando. E vamos fazer o acabamento do outro. Então, vamos pro rosa, gente. Ó. Então, ó. Agora que esse aqui, deu uma secada, tá? Eu vou colocar, vou cortar ele, pra vocês verem como que é feito, ó. Eu pego bem, na beiradinha. Ali. Faço esse corte aqui. Aqui, ó. Eu venho no meio, pra facilitar. E vou contornando, tá? Tá. Feito isso aqui. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu dou uma cortada assim, ó. Pra fazer um encaixe no arco certinho, tá vendo? Peraí, ó. E vou dar uma selada, gente. Aqui, eu vou selando. Até, ó. Contornar bem. Tá. Ali. Ok. Vou mais um pouquinho, ó. Dá pra um... Peraí, que aqui ainda dá pra ir mais. Prontinho, ó. Tá bonitinho. Então, agora, vamos lá. Eu vou pegar aqui, eu vou fazer a marcação, na altura que vai colar o pompom. Esse pompom aqui, ele não tem o elástico pra entrar, né? Então, ó. Treze centímetros. Eu vou fazer isso aqui. Deixa o primeiro achar o lado aqui. Bem achatadinho, ó. Tá aqui. Essa parte aqui, vou deixar pra cima. Vou colocar cola aqui. Aí, eu pego. Vou achatar o pompom. Esse aqui não tem o elástico, tá? Viro. Segurando, tá? Agora, eu vou colocar a cola quente no feltro, tá vendo? Porque não dá pra segurar os dois aqui agora. E, ó. Vou colocar desse jeito aqui. Primeiro pompom. Já está adaptado no arco, tá? Agora, nós vamos colocar o segundo pompom. O segundo pompom, deixa eu achar aqui. Já achei achatado aqui. Ele tem umas partes que é mais achatado. A gente vai colocar nessa distância, sim. Então, ó. Cola quente novamente. Vamos colocar o pompom aqui. Segurar. Pegar aqui o pedaço de feltro. Vamos passar, ó. Cola quente. Tá? Deixa eu pegar aqui. Com muito cuidado. E vou colocar aqui. O feltro, gente, embaixo. É pra poder dar segurança, tá? E ficar bem firme o pompom. Então, ó. Tem que prender bem ali. Vou deixar ele secando um pouquinho. E já volto. Então, ó. Já deu uma secada, tá? Deixei aqui um pouquinho. Agora, eu vou abrir aonde eu quero colocar o arco-íris ali, ó. Tá? É importante você abrir pra cola ficar escondida, tá? Então, ó. Passar cola quente aqui. E agora, vou adaptar ali, tá? Vou deixar secar um pouco e já volto. Prontinho, meninas. Tá aqui, ó. Mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante. Lilia, qual a sugestão de preço? Gente, eu tô vendendo aqui a R$ 26,90, tá? R$ 28,00 é um bom preço. Mas depende da localidade, tá bom? Depende do quanto você vai estar pagando no material. Quanto vai estar sendo o teu custo. Tem meninas que pagam frete. Outras não. Tem lugares que esse pompom é mais em conta. Mas tá aqui uma dica. Espero que vocês façam bastante. Que seja sucesso aí também, né, gente? Que aqui, as meninas adoram. E tá o passo a passo aí, feito com muito carinho. Chega vocês de energia que você, cada dia, sonhe, acredite. Gente, entre sonhar e realizar, existe um espaço. Que é um ingrediente, como se fosse fazer, querer fazer um bolo e comer, né? Não tem aquele preparo? Então, quando para pra sonhar e realizar, você precisa preparar. Você precisa entrar no propósito. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.